No ano passado, inevitavelmente, se falava que um componente fundamental para o Santa Cruz chegar... Passado, ano passado é o passado. Não, tudo bem. Apenasado aqui para frente. Deixa eu concluir. Pense esse ano. Deixa eu concluir. E o passado é museu. Se ressaltava muito a união do Santa Cruz como um fator para que o resultado fosse alcançado. Tem demais, tem demais. Tem algum motivo que você identifique para essa apatia no ambiente ou dentro do grupo hoje? Não, pelo contrário. O grupo está muito unido. Os trabalhos aqui estão sendo de uma forma muito positiva. Se acontecem as coisas, são extra-campo. Dentro do vestiário daqui para cima. Dentro do Santa Cruz não tem. Nós estamos vindo de três resultados positivos. Por causa de uma derrota, ninguém... A comissão não presta, o jogador não presta. Não é assim que faz trabalho. Então, precisamos ter calma, paciência. O torcedor tem as suas razões. A imprensa coloca o que quiser colocar. Mas nós não podemos fugir da nossa linha, não. O trabalho é nosso, a gente respeita. A gente vem aqui, dá a cara para bater, responde todo mundo na melhor forma possível. Mas nós temos consciência que isso aí é um obstáculo que nós vamos sobressaltar. O time está equilibrado. O ambiente aqui é o nosso é o melhor. Eu não sei se o Nauplo Esporte é o ambiente que nós temos aqui. Eu acho que estamos caminhando, o caminho é esse. Não podemos fugir da nossa linha de trabalho. Nada vai mudar. Mesmo que a derrota aqui, estou bem, estou forte, estou bem, estou feliz no Santa Cruz. Se eu tivesse... Como eu já tive várias propostas, eu poderia ter saído há mais tempo. Mas hoje eu quero permanecer porque eu conheço o meu trabalho. Todo mundo sabe da competência do meu grupo e da competência da minha comissão tem. Pode ficar tranquilo o torcedor, isso aí é uma situação que a gente tem que saber enfrentar, saber sobressaltar. Zé, você falou que estava maluado pelo resultado. Mas se for um torcedor, você falou que ele também está chateado. O que é que mais machuca na eliminação como essa? A gente não fazer o jogo como a gente tem o rendimento que a gente teve domingo para ter feito esse jogo. Então domingo é uma noite que nada deu certo. Porque a gente não é possível que os jogadores, por ter jogado mal, por não ter feito uma partida boa, eles realmente, a gente não sentiu, sentiu o time apático, times que na realidade tudo deu seu adversário, praticamente parecia que o adversário estava jogando dentro do nosso campo e nós estávamos jogando fora de casa. Então faltou um pouquinho de tranquilidade e saber superar os momentos difíceis. Nós não tivemos controle do equilíbrio do jogo, momento nenhum, acredito que no segundo tempo, foi onde a gente procurou equilibrar mais ou menos. Mas quando não é para acontecer, não é para conseguir o resultado, infelizmente, nós perdemos o Wesley, perdeu duas oportunidades por bala, perdemos uma cinco. O Willian era para ter testado a bola para o Renatinho fazer o gol, testou. Então tem dia que não dá nada certo e a gente tem que assumir e ter tranquilidade e trabalhar. O momento agora é de descansar os jogadores, a gente vem de uma sequência muito grande, isso também está desgastando, não vai desgastar na hora do esporte. Todo mundo está sentindo, o Salgueiro está sentindo, o campeonato é quarta domingo, você tem Copa do Brasil, então é difícil. Mas eu acho que agora a gente vai tentar uma estratégia, uma forma de poder conseguir a nossa classificação e chegar no quadrangular, pelo menos até uma semana para trabalhar os jogadores. Os jogadores precisam trabalhar na parte de força, potência, resistência muscular. Nós não estamos tendo condições de fazer porque os jogos são seguidos. E acho que o desgaste é muito grande por isso também. Mas aqui não é justificativa não, porque nós tivemos mal mesmo, a gente assume que o time jogou mal hoje.